Mas tem trampo, Maurício, que é muito merda, assim, tipo, quer ver, limpar a privada na rede de TV, principalmente pelo fato da rede de TV, assim, né? Limpar a privada é legal, na Globo, porra! Baneiríssimo, limpar na Globo! Tem muito trabalho! Você se queimou o filme de graça, assim! Sim, porque ele tá doido, ele pode trabalhar na rede de TV! Mas tem uma parada que eu acho que... Não sei não, porque você também já foi ao Super Pop, eu já fui! Pô, eu não fui ainda não! Você nunca foi ao Super Pop? Eu não tenho lingerrinho, caralho! Você não, você já foi ao Super Pop? Não, não fui ainda não! Eu sou o único que foi ao Super Pop? Você é o único, então acho que eu ia aceitar! Você é nosso representante, né, Guerreiro? Eu sou o rei, né? Mas eu iria, eu adoro essas paradas! Cara, o Super Pop maravilhoso, eu tomei um fora da Geisy Arruda no Super Pop! É, imagina! É, mas o negócio é pôr no currículo! Eu não sei se vale a pena falar aqui, não sei se tem que terminar, a gente tem que terminar, por favor! Não, pode falar rapidão! Eu acho que todo mundo aqui teve um trampo ruim, que é fazer evento de comédia! Ah, sim! E o meu pior evento foi fazer uma vez numa joalheria, maluco! Me contrataram pra fazer uma joalheria, aí eu tava lá fazendo stand-up, assim, mano, não tinha nem microfone, era um sofá, tinha uns ricos, um milionário olhando assim, vai lá, faz eu rir! E enquanto eu falava, do nada eu subia umas tia, 50 mil dólares numa ametista, comprava e ficava me ouvindo! Era esse meu trampo! E aí eu cheguei num momento que eu não tinha nenhuma piada que, qualquer coisa que eu falasse, ônibus é foda, galera, nunca andei! Era isso! Não tem pra onde ir! O Maurício, o Maurício tem um show chamado Perdendo Amigos! Tem, 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 ótimo! Que é ótimo, aliás, o show Perdendo Amigos! E a gente quer segredos para perder amigos! Tem o webbullying no show, tudo, né? Segredos para perder amigos? Ah, sim! Eu acho que, tipo, é muito bom segredos para perder amigos! Sim! Passar cachumba para as pessoas! Pede muito, amigo! É realmente! Pede muito! Rapaz, faz uma falta, até! Um jeito de perder amigos! Piada interna, gente! Piada interna! Eu tenho um jeito de perder amigos, é colocar a voz do Porchat no GPS do cara! A galera detesta, assim! Acho que botar cocaína na mochila e falar, vai pra Indonésia! É! Pede muito, rapaz! Pede muito, rapaz! Leva essa plaquinha aqui pra mim, leva essa plaquinha! Não, tem várias formas de você perder amigos, assim, que eu faço webbullying... E você perdeu amigos com webbullying? Eu acho que amigos você não perde, velho! Mas eu acho que o amigo, ele tem um limite até onde ele te aguenta também! Acho que a piada... A piada é perco amigos, mas não perco a piada! Claro, a amizade é como uma flor! Assim, o cara cuida da flor, aí a flor cresce, aí passa uma gostosa, tu arranca a flor e foda! Tá aí, né? Tá aí, acho! Mas aquele dia que você me convidou pra participar do webbullying, aquele foi marcante! Eu não fiz o Ventura perder amigos, eu fiz o Ventura perder uma reputação! É diferente! Eu fiz um webbullying, quem não sabe, é um projeto que eu faço no meu show, por isso que eu mando por dentro de amigos, que eu entro no Facebook das pessoas e tomo, né, WhatsApp e tal. E eu fiz com o Ventura. E o Ventura tinha uma menina que ele tava ficando na época, né, acho que tava meio mal resolvido. Tava mal resolvido. E aí, o Ventura, ele deixou coisa assim pra mim, ele falou, mano, não mexe com os caras me dar quebrada, não, porque os caras acreditam nos bagulhos! Ele já te dá essa dica! Ele ia comentar uma parada assim, que eu olhei pro maluco e falei, ih, esse aí é melhor de comentar nada! Eu ia comentar, roubei o carro, os caras falaram, confio! Ok, 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 ok! E aí eu fiz o Ventura, aí tinha uma menina que ele tava ficando e tal, tinha uma situação, pô, não sabia da situação, eu não conhecia a história do Ventura. Aí ele tinha acabado de terminar, né? É, tipo, foi uma parada assim, terminou, já tinha uns três meses, mas tava... Aí apareceu e mandei um saudades, aí fodeu, porque a menina apareceu, saudades do quê? Você terminou de uma forma mais errada. Aí ela escreveu um puta terça, eu escrevi, dormi no meio. Nossa, que desgraça! É um desgraçado, velho! É um desgraçado, velho! Sabe por quê? Porque assim, pô, tinha que ficar tudo bem, né, entre as partes. Então maravilhoso! Tinha que ficar tudo bem pra lá, tudo bem pra cá. Aí ele fala, dormi no meio, fodeu a minha parte total, Azar. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comet Central no YouTube e seguir o Comet Central no Instagram, Facebook e Twitter, arroba Comet Central BR. Tchau, tchau! Tchau, tchau!